E prossegue a semana de Biofarma da Unimar, a Universidade de Marília, dos cursos de biomedicina e farmácia. Os convidados ao longo desta semana para palestras são nossos convidados especiais aqui também. Hoje estamos recebendo Adriano Falvo, que é do Conselho Regional de Farmácia e a farmacêutica Francesca Hitchell. Primeiramente, Adriano Falvo. Boa noite. Boa noite. Novamente é um imenso prazer retornar aqui a Unimar, trazendo um tema bastante específico e importante para os farmacêuticos. E qual é ele? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, pelo qual, de uma certa forma, eu faço parte da Comissão de Implantação e Acompanhamento desse SNGPC em Brasília, na Anvisa. Bem, o Brasil que é um campeão na automedicação por uma questão educacional da população. Ou seja, um tema importantíssimo. Falando sobre ele, Falvo. Exato. No caso aí do SNGPC, ele é um sistema específico para o controle de comércio e utilização dos medicamentos controlados e antimicrobianos pelo Brasil. Esse sistema faz com que o Brasil permaneça, de uma certa forma, cumprindo as exigências dos acordos internacionais com relação a medicamentos entorpecentes e psicotrópicos. Ele foi implantado em 2007. O Brasil era considerado o primeiro maior consumidor de drogas psicofármacos do mundo. E graças a essa implantação e as mudanças das legislações, nós conseguimos cair para o terceiro maior consumidor dessas drogas hoje no Brasil. Na prática, tudo aquilo que a lei prevê está em cumprimento rigoroso porque o tema é importantíssimo. Exatamente. Vale a pena salientar, ainda bem que você tocou nesse assunto, hoje a questão dos antimicrobianos é uma coisa que nos causa muita preocupação. Temos hoje consciência que existe ainda profissionais comercializando esses medicamentos sem receita médica e aonde a consequência maior é o dano para a população com relação à resistência bacteriana. E como melhorar exatamente a fiscalização quanto ao cumprimento das regras e da legislação? Exato. Hoje, tanto o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo como também o Conselho Federal de Farmácia vem intensificando esses treinamentos da questão do SNGPC pelo Brasil, onde esse treinamento não serve somente para o farmacêutico, mas sim para os fiscais, a gente levando até eles informações onde ele pode realmente atuar, certo? E os cuidados que ele tem que ter para buscar, junto a uma fiscalização, ver se aquele estabelecimento está comercializando de forma correta, mas principalmente também verificar a questão do prescritor médico, dentista ou veterinário, se ele realmente está prescrevendo de acordo com a legislação. Bem, mais um destaque, o destaque final com relação a esse tema, Falvo. Bem, eu acho muito importante porque é um sistema bastante complexo e hoje o nosso objetivo aqui é mostrar para os alunos a importância dele, como operacionar esse tipo de sistema que realmente a maior dificuldade hoje dos profissionais é entender um pouquinho sobre como funciona o sistema SNGPC no Brasil, porque por mais que ele é um sistema que tenha uma finalidade de controle, ainda os farmacêuticos e acadêmicos que adentram o mercado têm muita dificuldade de conhecer e entender como é que ele funciona. Bem, deixa eu aproveitar e pegar a sua opinião também. Brasil, um campeão mundial na automedicação. No momento de dor, de problema na saúde, todo mundo é médico ou profissional de saúde para se automedicar. Automedicar, seu comentário também. Bem, realmente, hoje a interferência do farmacêutico na automedicação é muito importante, porque é muito comum a gente perceber que as pessoas vão à farmácia com uma simples dor de cabeça e querem analgésicos e de repente ali uma intervenção farmacêutica consegue detectar que às vezes a necessidade daquele paciente não é um analgésico e sim procurar um médico porque às vezes pode ser uma hipertensão ou outros tipos de problemas e hoje o farmacêutico promove até considerado uma automedicação responsável, certo? Impedindo a utilização de qualquer tipo de medicamento, porque hoje nós temos a primoterapia, a tia terapia que com uma passa para a outra, olha, vai lá, compra o medicamento X na farmácia que foi bom para mim, mas pode ser bom para ela, mas pode não ser bom para o paciente. E a interferência farmacêutica, ela tem uma responsabilidade muito grande através do conhecimento técnico que esse profissional tem, impedindo então que a população utilize qualquer tipo de medicamento aí indicado por um terceiro. E é claro que a internet, a fácil comunicação pela internet agravou até essa realidade, não, Falvo? Exatamente, a gente percebe hoje que as pessoas já chegam diante da farmácia já com uma pré-pesquisa e já chegam de uma certa forma diagnosticada pelo doutor Google e isso daí é muito sério. Então hoje o conhecimento técnico do farmacêutico impede a utilização incorreta desses medicamentos, certo? E impedindo aí a utilização e levando problemas toxicológicos, porque uma utilização incorreta de medicamento pode provocar problemas tóxicos e hoje nós temos aí considerado o medicamento é um produto que mais causa reações tóxicas à população. Então da mesma forma que um produto cura, ele também pode matar e intoxicar. Doutora Francesca Hitchell, farmacêutica, nossa convidada, ela também vem para a palestra Semana de Biofarma da Universidade de Marília. Doutora Francesca, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando conhecimento, passando para os alunos, Tudo aquilo que eles têm que aprender, que é interessante, que está agora em alta, né? A respeito de tudo aquilo que a gente vem fazendo de trabalho aí no CAEP. E profissionalmente, quem é a doutora Francesca? Eu sou farmacêutica, bioquímica, formada pela FOC, pelo Oswaldo Cruz. Já atuo no setor de análise de medicamentos, com bioequivalência há algum tempo. Trabalhei também no controle antidopagem do Jockey Club de São Paulo. E agora estou como responsável técnica no CAEP Tox, no controle de drogas de abuso Para caminhoneiros, para motoristas profissionais com carteiras de habilitação, modelo C, D e E, categorias C, D e E. Muito grave tudo isso que ela falou. E realmente é preciso atacar a fundo. Comentando isso, Brasil um alto campeão na medicação. O doutor Falvo já comentou a gravidade da situação e a senhora emite também seu comentário, doutora. É, nós, essa lei, né, que é uma lei nacional de 2015, de março de 2015, a lei do caminhoneiro, 13.103, é uma lei educacional, acaba sendo uma lei que tem fins educacionais para o controle de drogas para motoristas, né, que nós sabemos o abuso que existe de anfetamínicos, né, os chamados rebites, por motoristas, para que eles consigam entregar com maior agilidade a carga em todos os estados aí do nosso país, né. E isso causa muitos acidentes e desde a implantação dessa lei, desde esse controle aí que nós fazemos, isso tem reduzido o número de acidentes de trânsito. É uma questão que tem que haver uma união de vários segmentos, inclusive associações que representam os caminhoneiros. É uma questão muito séria e de responsabilidade. Afinal de contas, os acidentes provocam mortes. Comentando isso, doutora, realmente na prática, essa união desses segmentos tem ocorrido? Sim, tem ocorrido, essa união dos segmentos tem ocorrido para que realmente seja efetivo esse controle, né, porque os motoristas agora, sabendo dessa lei e sabendo da obrigatoriedade da renovação da sua carteira de motorista, né, e também no meio do prazo da validade da carteira, ele tem que passar por esse exame toxicológico de larga janela de detecção. Então, vai verificar o uso, né, de drogas de quatro classes por 90 dias. Então, não é algo que ele, é alguém que faz o uso constante de medicação ou de droga mesmo. Agora, o principal, a conscientização do caminhoneiro, do profissional, isso tem melhorado também? Olha, tem melhorado por conta dessa obrigatoriedade de lei, né. Eu acredito que, tendo isso, tendo esse controle, ele não podendo trabalhar, e esse controle também não só a partir do Departamento Nacional de Trânsito, mas é um controle também do Ministério do Trabalho, onde pela CLT, motoristas profissionais, eles têm que, na sua admissão e na sua demissão, têm que passar por esse exame toxicológico. Então, as empresas também passam a ter o maior controle dos seus próprios motoristas. Bem, é claro que toda essa recessão afetando a categoria, olha a greve aí dos caminhoneiros, o que provocou. O governo autorizou, nesta semana, reajuste de 15% no diesel. Caminhoneiros estão falando em nova greve, dizendo que realmente está muito difícil trabalhar, ter lucro com a tabela de frete, mesmo com o reajuste de 5% que o governo acaba de conceder. Tudo isso, para os profissionais que têm essa missão, é claro, que causa grande preocupação, não, doutora? Sim, com certeza. O exame, o motorista, ele acaba tendo mais esse gasto, mais esse custo, mas é um controle nacional mesmo, né, de drogas. E isso acaba gerando aí um número menor de acidentes, né, um controle sobre os acidentes de trânsito que são causados pelo uso de drogas. Com relação a esse tema, o destaque final, doutora? É um tema muito interessante, nós vamos falar de detecção de drogas de abuso por cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas. É tecnologia nova, o Brasil tem essa tecnologia e está aí disponível coisas que temos, equipamentos internacionais, mas nós temos aqui esse tipo de equipamento e nós fazemos esse tipo de controle de drogas aí de uma maneira fácil, né. Meu, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, quero a sua opinião também. Mania do brasileiro de se automedicar. Seu comentário. É, nós, como o doutor falou, né, nós somos, consultamos hoje em dia, né, o Google, muitas vezes, nós nos pegamos consultando o Google para ver doenças e medicações e automedicação, infelizmente, né, doutor, acaba sendo realizada aí, não só pela população em geral, né, ou alguém que já fez uso daquela medicação, tem em casa, muitas vezes, e passa para o amigo, para o colega, para um parente que tenha o mesmo sintomatologia, né, e isso acaba sendo muito ruim, principalmente nessa área de antimicrobianos, né. A importância do evento, a semana de biofarma da Unimar, a Universidade de Marília. Seu destaque final. Olha, eu quero parabenizar a Unimar por esse evento, por essa iniciativa, é muito interessante, é uma oportunidade única, muitas vezes, que o aluno tem para assistir uma palestra com temas extremamente usuais, temas que nós temos aí no mercado, farmacêutico, biomédico, né, e nós gostaríamos de, cada vez mais, espalhar esses temas e o que o aluno esteja a par para ir para o mercado profissional, sabendo já, estando por dentro desses assuntos. Muito bem, obrigado, Francesca, obrigado, Adriano, convidados especiais, tema importantíssimo, já deu para sentir a importância, uma responsabilidade e os meios de comunicação também têm obrigatoriedade de levar a informação correta, de entrevistar os profissionais para levar essa mensagem. Aquilo que foi comentado, cada setor, cada segmento tem que dar a sua colaboração. E depois de mais de 10 anos, finalmente, os 80 apartamentos da CDHU, nas proximidades da antiga estação rodoviária no Alto Cafezal, serão entregues, mais de 10 anos, uma novela. A entrega será deste sábado, 9 da manhã, com a presença do presidente estadual da CDHU. Por telefone, quem fala sobre o tema é Antônio Carlos da Zaui, ele que é o diretor regional da CDHU. Ninho, tudo confirmado, então, neste sábado. A entrega? Vou entregar neste sábado, agora, às 9 horas, a tão sonhada obra aqui do Marília 10, a obra do CDHU, que são 80 apartamentos que foram destinados aos funcionários públicos, tanto municipal como estadual. É uma novela que já tem muito tempo, em virtude de diversos contratempos durante a sua execução, e devido a essa mudança que nós tivemos da nossa regional de Paulu para Marília, como trouxe de volta a regional do CDHU, nós pudemos cortar o caminho, tirar todas aquelas dúvidas que tinha do meio ambiente, de esgoto, enfim, terminar a obra, e nós estamos na sua fase final. Como o presidente do CDHU, Humberto Schmidt, vai passar por Marília no sábado, nós temos uma entrega em outros setores da nossa regional, então, combinamos, às 9 horas da manhã, na Avenida, na Constituição da Cecília, que estará entregando a essa toda sonhada obra, quando foram feitas as inscrições, ele fez um decreto que esses apartamentos aqui do CDHU, aqui da Marília 10, seriam somente concorrentes, seriam somente entregues aos funcionários municipais e estaduais. E para você ver, nós temos de 80 apartamentos, 70 apartamentos estão destinados a funcionários no sorteio, a municipal, municipais e o resto são estaduais. E isso é uma grande vantagem que aqueles que trabalham na prefeitura tiveram, através desse decreto, premiou esses funcionários da prefeitura. Eles têm mais ou menos 50 metros quadrados, dois quartos, uma sala, uma cozinha, uma área de serviço pequena e um banheiro. São bem feitos, apesar de 10 anos que elas estão, nós recuperamos inteirinho eles, pintamos o que foi preciso dentro deles, o que dentro dos apartamentos que estavam em mau estado, nós pintamos novamente. E agora com os moradores do local sentindo o que tem cada apartamento, o CDHU vai estar sempre em cima e fazer e executar o que for necessário para deixar os apartamentos mortos. E aí